Coloca aí o vídeo dela na tela, essa mulher competente. Esse prêmio é de todos nós. Maísa é uma partícula nesse prêmio, nessa emoção que eu sinto agora. E a vocês mulheres, mais do que nunca, a sociedade, homens, precisamos do seu apoio. Precisamos, é necessário que a sociedade entenda que o enfrentamento da violência contra a mulher precisa de todos nós. Nós precisamos, nós precisamos ter a consciência de que a violência contra a mulher, ela tem que ser denunciada. Que todos nós podemos ajudar. O feminicídio, ele é evitável. E ele é evitável quando nós começamos a denunciar. Na denúncia, nós demos o primeiro passo para evitar uma morte futura. Então, meu, muito obrigada a todos e a todas. A emoção é muito grande. Isso é uma caminhada. E eu volto a dizer o meu agradecimento a todos nós. A todos nós. Você serve de inspiração para a gente, doutora Maísa. E a você que está me assistindo agora. Está sofrendo violência doméstica? Quem te ama, te respeita. Se não tem respeito, é pula fora. Seja forte. Seja corajosa. Sai dessa situação. Deus vai te abençoar com algo muito maior. E muito melhor. Quando a gente lança a mão do que a gente tem de ruim, Deus manda outra coisa melhor. Oh! Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.